Cara, a parada foi o seguinte, quem me ligou foi a Sony, canal Sony, eles fazem essas, como é que eu posso dizer, essas divulgações, essas promos, né, sempre que tem a nova temporada do Shark Tank, eles tinham feito com Danilo e fizeram com Barbixa, se eu não me engano, e aí o terceiro ano eles queriam que eu que fizesse, eles tão perguntando do Shark Tank, a trollagem, aí eles falaram assim, porra, mal, a gente... Mas por que que eu não quis colocar o nome? A pergunta era demais, né? Eu não entendi também. Porque quem perguntou às vezes foi a Camila Farani, do próprio Shark Tank. Ah, tá. E ela tá querendo zoar o Semenzato, sei lá. Então, a Sony que chama, né, falou assim, ó, Maurício, a gente queria que você divulgasse a nova temporada aí do Shark Tank. Você topa? Falei, pô, topo, adoro o programa e tal, só que a piada é o seguinte, cria um pitching de vendas, cria um produto e leva. E eu falei, mano, eu vou levar um produto muito bizarro. Os caras não tão sabendo. Eles não sabem que você vai lá, porque a gravação é assim, você chega lá no dia, numa terça-feira, é das nove da manhã às nove da noite, e o cara vai uma hora, uma hora, uma hora, vai gravando gente. Aí entrou eu, e eu levei uma ideia que eu... Você chegou a ver esse vídeo? Já não vi. Que eu levei, eu faço uma apresentação, eu falo, pô, São Paulo é a cidade que tem mais motoboys do Brasil, cerca de 250 mil motoboys passam por São Paulo todo dia e tal. Porque em vez de a gente fazer delivery de pizza, a gente não faz rodízio delivery de pizza. Aí eu crio uma empresa e eu vou explicando. Você tá em casa, eu toco o interfone, você atende e fala, é marguerita? Não, eu tô esperando a doce. É um rodízio delivery. E aí eu vou vendendo, e aí tá todo mundo olhando meio pra mim com uma cara do tipo assim, mano. E alguns com uma cara até assim, hum, até que é bom. Isso que eu achei engraçado. Os caras meio anotando. Isso que é muito engraçado. Vou colocar na ponta do papel pra vizinho. Vou colocar na ponta do papel, aí vou anotando assim e tal. E aí eu fiz uma apresentação foda, eu criei um negócio que assim, então qual que é a ideia? Eu não quero só vender motos. Não quero só vender o delivery de rodízio, é, o rodízio delivery de pizza. Eu quero vender também essas lâmpadas, porque cada casa vai botar uma lâmpada verde ou vermelha. Igual é em pizzaria e churrascaria. Se a lâmpada tá vermelha, a moto não te incomoda. Se a lâmpada tá verde... Você falou sem rir, de certo? Sem rir, sem rir. Ou seja, isso é pra virar uma tendência no bairro e todas as casas colocarem a sua própria lâmpada. Pro cara que fica rodando, te ligar. Aí beleza, os caras anotando e tal. E o meu objetivo não é só vender lâmpadas e motos, é vender também casas. Porque as pessoas precisam estar em casas pra funcionar o rodízio delivery de pizza. Então eu quero que as pessoas comprem casas, comprem lâmpadas e comprem alimentação. E aí o cara olha pra mim uma hora lá, que é o Semenzato. Porque assim, as pessoas... Quando eu entro, o primeiro que é o Caíto, o Caíto já me conhece. Ele veio aqui já. É, o Caíto é gente boa pra caralho. Eu fui no CQC com ele, eu entrevistei o Iggy Pop com o Caíto e tal. Ele já me conhecia, ele ficou quieto, ele já sacou. Aí eu acho que a Camila também me conhecia. São cinco, a Camila olhou meio assim. Aí tinha ainda o Apolinário e a... Ai meu Deus, esqueci o nome da menina. Ele acha aí, ele... Ai caramba. Vê aí pra gente, Shark Tank. Shark Tank, desculpa. Tá. Alguém que vai, nunca mais vai fechar nada comigo. Não, ele fala aí pra gente. Que é genial ela, é a Arcangeli. Tá. Aí... Pronto, tamo junto, Arcangeli. Aí ela... Esses daí, eles não me conheciam, mas eles começaram a olhar e falaram, mano, é piada. Eles sacaram. Só que o Semenzato, o tempo todo, achou que era verdade. E o Semenzato, ele é meio puto. Ele é meio bravo do Shark Tank, assim, meio tipo... Não, mas daí não faz sentido, sabe assim? E eu tô falando, o Semenzato é o cara que vem e levanta a mão e fala assim... Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Achei interessante aqui, você trouxe pra gente. Quanto você tá querendo pra iniciar? Aí eu falo um número absurdo. Eu quero tipo 8 milhões pra vocês terem 0,5% do negócio. Aí ele fala assim, cara, desculpa, isso daqui é uma palhaçada, isso daqui não tem como. Aí eu falo, não, porque eu penso alto, eu sonho muito alto. Aí ele fala, desculpa, mas nem no... Eu sonho alto, mas quando eu sonhei, eu não tive essa ideia. Eu falei, pois é, por isso você tá na Veja, eu quero tá na Times. Eu vou dando umas porradas no Semenzato. O Semenzato tá falando, mas esse maluco é muito ousado, que pau no cu. Que abordagem... Que abordagem babaca. E aí eu tô fazendo a porra da apresentação, enquanto eu tô fazendo a apresentação, tem dois motoqueiros que ficam servindo pizza pra eles. Só sei que, cara, acaba a apresentação, o Semenzato não entendeu o que era uma piada. E eu fui fazendo piada. Você foi aumentando a aposta. A piada foi escalonando. Começa com uma parada meio séria. Aí depois chega um momento que eu mostro os gráficos. Vou mostrar os gráficos aqui. Aí eu aperto o telão, tá eu sem camisa. Todo mundo ri. E o Semenzato olhando, tipo assim, não. Que absurdo. Aí eu começo a mostrar os gráficos. Ó, isso daqui é um verde. Isso daqui é um azul. Isso daqui é um roxo. E não falam nada. Porque nada. E o Semenzato olhando e falando assim, eu não tô entendendo. E aí o Apolinário, pra sacanear, fala assim, cara, eu gostei da ideia. Eu quero botar o Polishop envolvido nisso. Aí o Semenzato me olha e fala assim, peraí. Peraí. Cara, então é boa a ideia. Eu não entendi ainda. É o cara que tá lá no... Sabe o carinha das três bolas? É o primeiro cara que cai e dá o dinheiro, sabe? É, dá pra ganhar, dá pra ganhar. O Apolinário, ele olha e fala, eu quero. Aí o Semenzato olha, como assim, Apolinário? Aí a Arcangeli já fala, não só quero, como eu gostei muito da ideia, eu vou querer não sei quantos porcento. Aí o Semenzato, ele fala, olha, eu também vou querer. O Semenzato quase comprou a minha ideia, velho. Eu quase fiquei milionário, mano. Eu ia ficar milionário com uma ideia que não existe. E aí, gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube. E aí, gostou do YouTube? E aí